E aí manos, aqui é o Patof, estamos nesse jogo maravilhoso que é o Mario Maker, esse jogo que eu estou apaixonado, jogo que eu estou viciado E o Tony Cesar, o Tony, arroba Tonyzinho no Twitter, cara eu gosto, eu acredito em destino, entendeu, eu sou um brother Eu acredito em destino, eu não troquei de monitor gente, vocês me desculpem E aí o Tony, na hora que eu estava pensando em gravar alguma coisa, o Tony mandou um Twitter falando Cara, grava o meu mapa no Mario Maker, eu falei, ah amigo, ah amigo, você Desnecessário Tony, desnecessário, eu estava aqui te elogiando e você colocou uma pedra Tá, eu acabei de ver que tem uma brechinha ali, então eu posso provocar a queda desta criatura, do mal Aí ó, 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 vem cá tartaruguinha, vem cá tartaruguinha Ah meu senhor, esse Mario aqui eu sou bom, esse é o Mario que eu sou especialista Eu não sei se eu sou melhor nesse ou no Mario World, mas eu acho que eu sou melhor nesse, velho Esse Mario aqui eu realmente mando bem Opa amiga, aqui, beleza Ai, 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 caiu, beleza, peguei, ok, cara, o mapa do Tony é treta E é mais um desafio de inscritos, vocês que... Vai ter pedra caindo nessa bodega? Eu já estou aqui me preparando Vocês que, mano, deu feedback incrível o último vídeo de desafio dos inscritos Ah, fiz cagado, agora vamos aproveitar, agora aproveita, achei que isso aí Já morreu, agora vai pra cima, né, aqui, 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 ó, 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 ó Ha, trouxa Então vamos lá, eu não gosto muito de florzinha, eu não gostei da florzinha no Mario, é engraçado isso, né Eu sempre gostei muito dos bagulhos de voar no Mario, mas esses de fogo eu não curti muito É tipo no Super Mario World que te usa ioshis de várias coisas, que aliás, é, Nintendo, coloca o ioshis de várias cores aqui pra gente, né Mas enfim Caraca, ele colocou bolas voadoras do mal É bom o mapa, eu gostei Eu gostei O começo é um pouquinho difícil, o resto do mapa, ele se torna desafiador, mas... Mas quando você tá no ritmo, já funciona um pouco melhor, né Ok Por enquanto tá tranquilo É o seguinte, tive uma ideia Ô, cacete... Caraca, Toninho Faz dinheiro nesse mapa, mas é bom, eu gosto de mapa assim Eu gosto de mapa assim A parada pra mim é o challenge, entendeu Eu sou um pro player de Mario Então, eu faço questão de ter dificuldade Vai, planta, filha da... Ah, cacete de planta Ah, meu Deus do céu Não é tão difícil, velho Não é difícil Mas calma, eu já sei o que eu tô vacilando Eu tô com medo daquela planta subir enquanto eu estiver em cima do cano Porque outros mares eu sei que ela não sobe, mas isso eu não tenho certeza Ah, toma Ah, mas minha nossa senhora, gente Ah, deu certo, foda-se É que eu não queria passar por ali sem pegar essa bagaceira aqui, entendeu Só que eu não gosto muito do foguinho, mas ele tá sendo útil Principalmente aqui, ó Nossa senhora, double kick Variável, rapaz Isso é chato pra cacete Isso é chato pra cacete Olha só Ó, tem Bowser ali embaixo É mentira Foi? Passei Ah, Toninho foi fácil, Toninho Não foi tão difícil Quanto eu esperava já Pois é, vamos fazer o seguinte Vou abrir um outro mapa Desafio de outro inscrito aqui Vou dar um pause Vou escolher Muito obrigado Muito bom o mapa Ele é curtinho, mas é maneiro Dá pra passar só pulando Eu gostei Eu gostei Eu vou deixar a minha estrelinha Muito obrigado Toninho é nóis Eu já volto quando eu achar outro mapa Ok, amigos Voltei Voltei na tela errada ainda Eu gravei naquela tela? Eu gravei nessa tela? Eu não sei Tem duas telas Na real Eu separo alguns Alguns layouts de Mario Maker Pra ficar bonitinho E eu sei pra vocês Eu espero que tenha gravado na tela certa Enfim O mapa agora É o do Rafinha O Rafinha me desafiou pro mapa Fast and Furious Furious Não é Furious É o Furious Então o Rafinha A Rafinha falou que é fácil Calma Eu não entendi Poxa, pior que é esse Mario Esse é o Mario Que eu sou mais Nojento jogando Ah, eu tô mais rápido Que o mapa Rafinha Dá uma pelinha Ficou pra trás Sabe se Dá outra pelinha Que pega Essa pelinha Vai batir Ficou pra aqui Uou O mapa é muito legal Mas é muito difícil É muito difícil Mano Tá, é divertido Achei legal Achei divertido Deveras divertido Oh, mula Se eu ficar parado Eu pego a estrela Eu me mexo E me matei Mano Aqui mapa 13 Até agora Foi Aqui tem que voar Aqui ó Foi Agora Boa Agora não Eu queria peninha Ai Ai, cacete Aqui, boa Agora Ai, ai, ai Agora tem que ter calma Nessa boteca Ah, mano Caraca Essa pelinha Fica uma merda De jogar A florzinha É uma trollada Muito bom o mapa Rafinha Caraca Não peguei uma pelinha Pega a pelinha Foge da florzinha Foge da florzinha Vai segurando Parceiro Apelei 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 Ah, garoto Ah, garoto Agora ferrou Ah, mas Meu Deus Se você não for Correndo ali Ferrou Eu tentei voando Tentei ser maroto Mas me ferrei Também Ai É muito difícil A taxa de completar Nesse mapa É de 5% A taxa A taxa Até que alta Aqui ó Joga peninha Joga peninha Joga peninha Filha da puta Bicho Fica Sete Ah Ah Mas Que ódio Dessas pedras Olha isso Jovens É difícil O mapa do Rafinha Chegou num grau Complicado Amigos Será que é isso? Ah Não Puta merda Não Mano É muito difícil Sério Eu não tô conseguindo Eu não tô conseguindo Realmente esse aqui Tá muito difícil Espera Começa de novo Me joga Ok Pegou Aí vem Corre Aí tem que passar por ele Joga Joga peninha Joga Joga peninha Filha da puta Não Aí garoto Agora foi Agora foi Ah E essa pedra Do cacete Ah Ah Afinha Que ódio Descer o mapa Amigo Meu Deus Agora vai Vai com tudo Ah Puta que pariu Parceiro É muito difícil Tá muito difícil Eu não pensei Que eu fosse inventar Um desafio tão difícil Eu queria um negócio Mais facinho Ah Não Velho Mas me dá raiva Ah Assim que eu pegar A nuvem O senhor vai só passando Sem tentar pegar Essas porcarias Né Véi Vamos ver Ó Fui Passe Pulei Pulei outra aqui Ok Tem um que joga a pele Tem um que joga a pele Ah Meu Deus Do céu Eu tenho que pegar Porque os bichos Ficam caindo Ou eu decoro Onde os blocos Vão cair Vem a pena Vem a pena Amigo Beleza A pena é que eu preciso Agora com calma Ah Mas é uns bichos Muito do filha da puta Mesmo Né Parceiro Na moral Na moral Preciso matar o filho da mãe Que fica jogando florzinha É o jeito Pior que eu não consigo decorar Qual que tá jogando florzinha Qual que tá jogando A porcaria Que eu Ah Vai os dois logo Tchau Tchau Cansei dessa brincadeira Só cansei Veloz e furiosa Aqui rapaz Vai por cima Ai ai Já era Eu acho que deu bom Não Peguei Oh my É agora Tá aqui o final já do mapa Vai jogar peixe na mãe maluco E é assim que vamos terminar Nesse vídeo Se você gostou Deixe seu joinha Ou seu favorito Se inscreve no canal Pra muito mais conteúdo De Mário Baker Valeu Rafinha Valeu Tony E se você quiser que eu faça o mapa Mande aí na descrição desse vídeo Eu tô olhando a descrição De vídeo antigo Por enquanto Pra ver se eu dou uma cobrida Uma coberta Se eu cubro Se eu cubro o que falta Mas enfim é isso aí Um beijo do Popô Te dá na nega direita Ali aquela que tá depiladinha Aquela que tem a carinha do Mário Ali tatuada É essa aí mesmo Tamo junto É nóis Até a próxima Fui